Por 55 votos favoráveis e 10 contrários, o Plenário do Senado aprovou a indicação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para a recondução ao carro. O doutor Augusto Aras foi sabatinado na CCJ de forma absolutamente transparente e de forma muito competente, demonstrou os avanços conquistados pelo Ministério Público Federal e, num amplo debate democrático, demonstrou as garantias e as conquistas que o povo brasileiro alcançou através da Constituição. Nosso Estado Democrático de Direito também está escudado exatamente na fiscalização e no trabalho da Procuradoria-Geral da República. Os parlamentares também aprovaram o PL 2336 de 2021, que atribui ao clube mandante das partidas de futebol os direitos de arena, ou seja, a transmissão dos jogos. A emissora de rádio ou TV vai passar a negociar a reprodução com apenas um time. As mudanças vão ocorrer na Lei Pelé, que prevê a divisão dos direitos de imagem entre o dono da casa e o adversário. A partir de agora, a SPL dá autonomia aos clubes mandantes para decidir definitivamente com quem e como eles querem participar diretamente em relação às televisões, às rádios, que estarão presentes no futebol a partir desse projeto. É um projeto que eu tenho certeza que moderniza bastante o futebol brasileiro. Os senadores também aprovaram a indicação de Moacir Reifilho e Engels Augusto Muniz para o Conselho. Nacional do Ministério Público e o de Fernando Caio Gaudi para o cargo de diretor da Comissão de Valores Mobiliários.